Oi boa tarde pessoal hoje veio uma mais um desafio para mim aqui vou fazer partida elétrica numa tobata na verdade é uma importada uma cava-chima acredito que é já tirei embreagem daqui agora eu vou lá cozinha as coisas aqui tem um tubo que eu vou fazer encher linguiça botar massa dentro de pressionar para encher encher as tripas com a massa da linguiça mais tarde eu vou os dias para frente eu vou mostrar para vocês aí quando fazer uma estreliça de respeito aí a árvore de fusca para nós soldar e aqui tá as peças da tobata isso aqui é embreagem da tobata vou ter que acoplar essa essa cremalheira aqui é do uno que eu já montei aqui para nós começar a fazer o trator aí vou aproveitar essas cremalheira que não vamos usar no trator e vou usinar ela tirar o miolo fora aqui acoplar em cima dessa embreagem da tobata lá fora do do eu não lembro agora se acaba cima ou que marca que é mas é uma máquina boa o arranque já tá aqui vou usar o do uno também e é isso aí como é que eu vou como eu vou fazendo eu vou filmando para ir mostrando para vocês como fazer beleza eu aprendi no torno aqui eu vou usinar ela quando acabei de usinar vou voltar a filmar de novo eu acabei de cortar o miolo cortei o miolo fora agora eu vou abrir no diâmetro que precisa e vamos continuando a obra eu acabei de usinar a peça fiz ela com o interno aqui de a 178 aí eu vou agora usinar aqui vou dar uma usinada para baixo aqui vou deixar uma bordinha aqui para se encaixar dentro dessa vou dar uma usinadinha aqui também para se encaixar dentro aqui uma peça encaixar certinho na outra para ficar bem centradinha daí eu ajeitei já ajeitei já entrei as pés a deixar uma rebaixa ali ó de musina de emredor ela se encaixa aí fica no centrinho ali e agora eu vou parafusar uma peça na outra E aí rapaziada Terminando a Quase terminando aqui a partida Da Tobato Botamos a chave aqui já Fizemos a ligação Só falta ainda Fazer o suporte para colocar a bateria no meio O arranque está aqui Ficou show de bola Para fazer tudo o suportezinho Nas coisas aqui, a fiação está já pronta O alternador consegui colocar aqui na frente Foi um pouco Ruizinho Porque tem peças ali que estrova a correia Tive que botar arrolamento ali para desviar a correia Mas ficou Legal com regulagem Regulagem aqui A tensão da correia Ficou tudo bem firme A ventinha está funcionando com a mesma correia E é isso aí O arranque está na posição Já fizemos ela funcionar Está tudo certinho Amanhã termino ela E Acabo de fazer o videozinho para vocês Já está escuro Aqui está meio Rui de fazer um videozinho Mas amanhã termino E ligo ela para vocês Beleza E aí pessoal Terminei o projeto de colocar o arranque aqui na Tobato Coloquei bateria no lugar já Parafuso ir no lado ali Fiz um suporte Ficou bem bom Não balança nada Os botões ficaram aqui Desliguei aqui Aí fica só A luzinha é só da bateria No caso para o alternador Está carregando quando apaga O botão para ligar lá O arranque Vamos ver se dá para dar uma olhada aqui Como eu fiz aqui Parafusei nas peças ali E é isso aí O alternador ficou aqui na frente Já liguei ela bastante Funciona direitinho Aqui tem umas peças Que incomodam Ali para baixo Ali Por causa da correia Daí eu coloquei rolamento ali Já no mesmo parafuso Do Do alternador ali E desveio a correia E Deu certo A Tobata vem com uma polia bem pequena aqui Se não é a Tobata É uma cava-chima Aí botou uma maior Para andar um pouco mais ligeiro na estrada Já Aí a cremalheira do Uno Botou o arranque do Uno As peças são tudo do Uno Até a bateria vem no Uno O mesmo que eu comprei Para nós Fazer umas peças Fazer muito jeito O trator Está paradão lá Olha aqui Se quiser dar uma olhada aí também Como eu fiz a chapa aqui Fica uma flangezinha ali Botei um negócio aqui Para ajudar a segurar Para não forçar muito a flange aqui Botei um meio tubo aqui De um lado para o outro E é isso aí Deixa eu lembrar mais alguma coisa Mas acho que É isso mesmo dele E ficou Show de bola Que a procura paz Vem pegar Ah vou ligar ela para vocês Vamos ver se eu consigo Pior que eu não consigo ligar ela Sozinha Vou chamar minha mulher aqui Para me dar uma mão Aperta o botão ali Até que eu disse Vai lá É isso aí Pegou o trem Estou segurando de boa Vamos ligar O óleo diesel Está muito caro É isso aí pessoal Se quer dar uma curtida Lá no canal Comentar alguma coisa lá Se tem um jeito Mais fácil De a gente fazer E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí